Música Vamos acionar Fred Silveira que está na cidade de Aruanã, as margens do Rio Araguaia e vai trazer informação pra gente agora, o Fred está com o presidente da Assembleia Legislativa deputado Bruno Peixoto, Fred boa tarde pra você Boa tarde Oluares, olha como é que está eu e o presidente aí Presidente, mostra aí, pezinho na areia, férias, ó, pezinho na areia, sabe por quê? Esse é o nosso clima aqui da nossa arena, naturalmente um momento de muita descontração e claro, de responsabilidade também Presidente que hoje já girou, né presidente, em vários acampamentos já te encontrei umas quatro vezes por aí, passeando, visitando e conversando com as pessoas Agora é muito interessante a gente falar dessa temporada aqui em Aruanã, né porque é uma temporada que praticamente o Estado, ah o Estado não, o Brasil todo está pra cá não é isso? Boa tarde. Verdade, hoje pela manhã nós visitamos vários acampamentos estávamos com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, com o presidente licenciado da Federação das Indústrias Sandro Mabel, com o ex-diretor e ex-deputado Thiago Albernais nós rodamos os acampamentos e nós fomos levando sacos de lixo reciclados entregando os acampamentos foram mais de dois mil sacos de lixo entregues nos acampamentos e no final do dia nós estamos pedindo para que, em parceria com a Prefeitura fazer a coleta que vai com uma canoa puxando um reboque e coletando lixo então a nossa praia, a Praia dos Goianos é o Araguaia e está muito bonito muito bem cuidado então eu fico feliz essa parceria do Governo do Estado de Goiás da Assembleia Legislativa com a TV Record mostrando a nossa praia para o Brasil e para o mundo o documentário da TV Record sobre o nosso Araguaia espetacular mostrando o Araguaia para o mundo nós encontramos aqui, nas praias nas nossas visitas hoje pessoas de São Paulo Minas Gerais do Rio Grande do Sul de Santa Catarina nós encontramos do Nordeste do Espírito Santo nós encontramos pessoas da Bahia do Nordeste do nosso país ou seja tem praias lindas no Nordeste tem praias lindas no Sul tem praias lindas no Sudoeste e vieram para cá para o Centro-Oeste na nossa praia que é o Araguaia e nós, deputados e deputadas estaduais inclusive em parceria com a TV Record nós temos o gabinete que os deputados estão vindo atendendo a população trazendo ideias para que sejam aplicadas e também buscando conhecimento e personificando em requerimentos personificando em projetos de lei sempre no intuito de preservar quando nós aprovamos na Assembleia a cota zero nós somos questionados deputados e deputadas estaduais quando nós aprovamos cota zero muitos nos questionaram e hoje eles veem a importância porque nesse momento que está liberado a pesca o consumo nós estamos vendo que deu resultado porque nós estamos acompanhando e nós fizemos questão de parar com alguns pescadores e pegando peixe ali pegando um bico de pato teve um que pegou inclusive eu achei até estranho eu falei você foi no lago pegou um tucunaré eu falei você foi no lago aqui pegou no lago mas evidentemente em virtude ao nosso rio estava saindo do lago entrando no rio nós paramos para conversar com ele e ele com o tucunaré eu falei olha só isso é preservação isso é o trabalho e a cota zero que fomos tão questionados quando aprovamos na Assembleia hoje a gente está vendo um resultado positivo então nós estamos trabalhando muito a nossa fiscalização em relação aos pivôs que começaram a acabar muito com a questão das nossas da nossa água do Rio Araguaia houve um controle houve uma energia por conta do governo do estado da Assembleia Legislativa e reduziu muito então esse é o trabalho é preservar o nosso rio é os deputados e deputadas estaduais aprovando matérias de interesse da nossa população da preservação do meio ambiente olha e é muito importante você de casa a gente falar sobre isso porque muitas vezes as pessoas elas olham a política com outros olhos mas tudo que acontece com essa questão de preservação de tudo vem justamente decisões políticas como o próprio Bruno Peixoto trouxe agora esse aqui é o saco que foi distribuído hoje né presidente esse saco de lixo reciclável que é muito importante porque os próprios moradores de Aruanã estavam pedindo aqui para que as pessoas não deixem lixo nas praias nas beiras de rio porque isso é preservação porque a gente precisa voltar o ano que vem com a praia do mesmo jeito bonita e sempre um presente de Deus foi o que nós falamos hoje em todos os acampamentos que nós fomos vamos preservar o nosso rio é que é nosso vamos cuidar e a conscientização está tão bela que todos aceitaram o saco e muitos já estavam ali com a sacolinha amarrando lixo pronto para que fizesse ali a coleta no final do dia e quando nós entregamos os sacos de lixo esse saco reciclável todos falaram olha nós vamos fazer parabéns pela iniciativa assembleia legislativa do estado de Goiás nós entregamos esses sacos de acampamento em acampamento e o trabalho de entrega dos sacos de lixo que será coletado no final do dia continua durante toda a temporada então esse é um trabalho de conscientização e o que mais me chamou a atenção foi que a população está com essa maturidade já estão fazendo esse trabalho já estão fazendo a coleta nós encontramos acampamentos com energia solar nós encontramos acampamentos que é a cozinha com caixa de gordura nós encontramos acampamentos com cestas de lixos já preparados para orgânicos é a cultura e que nós o nosso trabalho tem dado resultado positivo a população do estado de Goiás assumiu o Rio Araguaia assumiu a praia então ele sabe que preservar o que é nosso então esse trabalho de conscientização e eu quero parabenizar a TV Record que já vem há alguns anos fazendo esse trabalho mostrando a beleza do nosso Rio e hoje esse desenvolvimento hoje as nossas praias estão lindas todas as praias limpas a população extremamente consciente fazendo coleta seletiva em alguns acampamentos então muito bom mesmo quando nós percebemos a questão da fossa que eles estavam fazendo todo mundo colocando já em tambores e já faz o descarte então olha só a conscientização e o trabalho e a evolução então fico muito feliz cada ano que passa o goiano cuida muito mais do nosso patrimônio que é o nosso Rio Araguaia exatamente agora eu quero aproveitar também o Loares e a nossa audiência pra falar de investimentos até porque a gente fala assim ah mas tá todo mundo no Araguaia todo mundo em Aruanã em Bandeirantes só que é principalmente essa época do ano não somente Aruanã recebe esse investimento por parte do governo do estado da Assembleia Legislativa como outras regiões também tem a mesma atenção sim nós estamos falando aqui de Luiz Alves Bandeirantes nós estamos falando de várias cidades que tem essa parceria então esse é um trabalho de divulgação que vocês fazem com muita maestria o turista e nós sabemos que no mundo o que mais gera emprego é o turismo gera emprego de maneira rápida porque o turista vai pra gastar como eu disse encontramos gente aqui de todo canto do Brasil aqui no nosso Rio Araguaia cidades beira praia beira mar a população vindo pra cá porque a nossa praia é de água doce água quente água boa pra se tomar banho não tem poluição então é muito bom as praias limpas os acampamentos organizados a presença e a segurança do corpo de bombeiros militar que tá com drone todo o sistema de tecnologia a polícia militar acompanhando e fazendo o trajeto visitando os acampamentos orientando a questão da segurança nós não tivemos ocorrências aqui em relação a roubos furtos a polícia militar está presente tivemos uma fatalidade em relação a morte de uma mulher ontem que nos dói e ela estava com colete salva-vidas então foram fatalidades e a gente tem percebido o bombeiro militar orientando todos os acampamentos e trabalhando pra que tenha assim uma segurança nos rios então isso é muito bom e a Assembleia Legislativa continua parceira continua fazendo esse trabalho e nós vamos trabalhar ainda mais pra manter a beleza do nosso rio e aumentando o volume de água preservando as nascentes a mata ciliar ok só pra encerrar a nossa participação aqui o presidente tem uma agenda cheia eu sei que ele tem muitos compromissos ainda hoje mas fala pra mim com sinceridade Bruno a gente se conhece há muitos anos dá uma vontade de ficar não dá porque hoje eu te encontrei na praia ali logo cedo se atravessando pra praia praia que agora tá lotada sei que tem família é filhos dá uma vontade de ficar não dá meu irmão ó vou contar pra você tava vindo eu e o Sandro e o Tiago távamos na canoa aí o Sandro vira pra mim Bruno não tô com vontade de ir embora não quero ficar aqui a gente podia ligar pras esposas e vir pra cá aí eu falei Sandro pior que eu tô com essa vontade também mas ninguém falou porque gente isso aqui é bonito demais você imagina o pessoal jogando bola ali na areia jogando beach tênis não olha é uma integração é um lazer é muita alegria é contagiante e nós visitamos vários acampamentos e cada um com uma inovação nós fomos num acampamento que tinha até uma sala de massagem você tem que me dizer onde é essa que eu vou lá é o lobo acampamento lobo toca das lobas lá embaixo toca das lobas mais ou menos uns 20 minutos de canoa subindo o rio então fiquei muito feliz em ver o tanto que está cada dia mais tendo mais atrações nós vamos aqui na praia do cavalo um lotada e um peixe frito Fred vocês não tem ideia um peixe frito que a gente eu não almocei ainda não aquele peixe frito eles fritam lá na hora e já te entrega e a cervejinha gelada não tem preço não né gerante gelado aquela água isso não tem preço então quando eu disse dá vontade de ficar dá mesmo hoje eu ainda vou pra Rubiataba depois pra cidade de Anápolis mas que dá vontade de ficar aqui não vou esconder você não dá vontade de ficar Bruno eu quero te agradecer muito meu irmão pela participação e parabéns pelo trabalho e a gente está aqui naturalmente pra promover tudo isso e trazer essas informações que são importantes pro nosso telespectador obrigado pela entrevista eu é que agradeço e acompanha a gente aí no nosso Instagram que eu postei várias fotos das nossas praias e da beleza do Rio Araguaia Bruno Peixoto oficial no Instagram e também no TikTok acompanha lá as fotos e todo o nosso passeio aqui nessa manhã e agora também no almoçar mais um peixinho frito frito eu posso almoçar com você presidente? tá combinado você vai com a gente fecha por conta do presidente conta nosso o Fred é meu irmão vai comigo agora bora almoçar e vamos continuar um pouquinho mais aqui a tarde no nosso Rio e cinco e meia Rubi Ataba e depois Cidade de Anápolis show de bola enquanto nós estávamos batendo papo com o presidente Bruno Peixoto vocês puderam acompanhar as nossas praias com imagens ao vivo do nosso drone trazendo informação conscientização e acima de tudo uma prestação de serviço pra nossa sociedade ô Luares eu volto com você vou almoçar vou comer ah é pode ir com o presidente rapaz aqui ó Bruno vamos levantar me espera vem aqui ó vem comigo aqui que aqui o ao vivo é desse jeito vem cá comigo aqui ó segura aguenta aí ó vai com imagens lá de cima ali eu vou aproveitar aqui Brunão o Bruno vai pagar o peso a gente tá vendo imagens inclusive aí imagens do drone eu não sei se o Giovanni consegue me ouvir Kaique ô Giovanni se você puder levantar um pouco o drone eu queria mostrar os bancos de areia que a gente consegue ver quando o drone está um pouco mais alto a gente consegue ver os bancos de areia que se formam a água em alguns pontos ela tá bem transparente a gente consegue ver os bancos de areia ali né que teria inclusive né resultado no acidente de ontem e é o alerta dos bombeiros tem algum momento tem alguns trechos ali ó que a gente consegue ver aquelas partes mais claras ali onde tem os bancos de areia por isso que é importante seguir a orientação dos marqueiros da região porque eles conhecem ali a informação o Fred está conversando ali com o comandante do corpo de bombeiros vamos acompanhar a área de banho laranja é uma área peraí um pouquinho só que a gente teve um problema no sinal Luares eu vou voltar de novo aqui porque a nossa imagem ao vivo é olha aí olha o banco de areia que eu falei é isso aí Giovanni obrigado viu olha lá Caíca aquilo ali é o tal do banco de areia quando você ouve falar muito em banco de areia banco de areia banco de areia ali no Araguaia é isso aí ó a água né a água vai formando aqueles paredões de areia então num lugar ele tá rasinho aí quando chega do lado olha aí Giovanni chega um pouquinho mais pra sua esquerda por gentileza a imagem é imagem ao vivo né olha aí não pra cá onde você isso olha lá dá pra você ver a marca onde a areia está acima a água tá bem rasinha mas do lado tem ali a parte funda a parte funda é onde acontecem acidentes inclusive embarcações encalham ficam paradas ali e a gente vê aí a situação então é justamente isso aí que é a preocupação dos bombeiros pessoal da marinha também diante disso olha aí ó algumas embarcações passam vão fazendo aquelas marolas ali isso aí é o banco de areia que a gente tanto fala lá do Rio Araguaia obrigado Giovanni obrigado aí pelas imagens daqui a pouco a gente volta lá com o Fred né para trazer a informação o Fred está justamente ali com o comandante do Corpo de Bombeiros daqui a pouco a gente vai trazer ali mais informação sobre a temporada 2024 do Araguaia